Aqui nessa segunda-feira, no comando aqui dos Dendezeiros da Polícia Militar, participando da formatura simbólica de 917 novos policiais na Bahia. Nesse mês de maio, mais 1.700 já entram em treinamento. E até o final do ano, portanto, nós completaremos 2.600 novos policiais para reforçar o policiamento em todo o Estado. E aqui, conforme tinha anunciado anteriormente, no concurso anterior, assim que nós tivéssemos a primeira turma formada, nós iniciaríamos um novo concurso. Então, neste momento, eu anuncio um novo concurso da Polícia Militar para mais 2.000 vagas. Então, o concurso será feito ao longo deste ano. E assim que essa turma se formar, de 1.600 policiais, o Estado chamará esses novos concursados. Então, a partir de agora, entra a PM e a Secretaria de Administração numa rotina de preparar e realizar esse concurso. Já está em curso um concurso para a Polícia Civil, que são 1.000 novos policiais. E aqui, reforçamos ainda a necessidade de novos equipamentos. E eu já havia autorizado, reforcei aqui com o comandante e com o secretário de Segurança, a compra de 1.000 fuzis, seja pela licitação do governo do Estado da Bahia ou a aquisição via registro de preço de outro Estado. Então, esperamos materializar isso nos próximos dias. Tanto o concurso estadual já está em andamento, como o registro de preço está concluído. E assim que for disponibilizado por outro Estado, a gente faz a aquisição.